Os deuses do Olimpo me abandonaram, agora não há mais esperança. Fera desprimível, eu sei a quem você serve. Diga a Zeus, Deus da guerra, que não sou mais o seu servo. Diga a ele que não está salvo enquanto está aqui na terra. Eu vou encontrar a caixa de Pandora e vou usá-la para ver ele tremer e cair diante a mim pelos deuses. Eu sou Kratos, o deus da guerra. Atena!